vídeo de hoje nós vamos testar o clássico famoso boneco indestrutível para quem não conhece você pode puxar esse negócio aqui pode sentar porrada nele pode dar uma retada é para ser indestrutível então hoje a gente vai meter bala nele vai filmar em câmera lenta e vamos ver até que calibre ele realmente é indestrutível então vamos começar aqui com 22 então começando aqui vinte e dois vizinho estamos com uma munição forte para dedéu tá todos os munições de 22 que eu já usei é a mais forte que eu já vi vou dar na cabecinha dele já estragar o velório no primeiro tiro não dá né dá no peito só para ele sentir a pressão você nem viu aí né aqui ó nossa olha só o tamanho do furinho como comprime a borracha ó nossa velho furinho de nada não parou ficou aí dentro 22 bichão segurou como se não fosse nada segurou na perna mais uma sapecadinha ali nele vai enquanto salva a câmera lenta só por diversão dá uma mira no peito dele vai só para ver se esse bicho aguenta mesmo peitoral direito e nossa só faz umas marquinhas muito pequena e não varou nenhum mesmo tendo um calor desgraçado que o fluido londetoniano fica bem mais mole bichão tá como terá se agora ele tá o Iron Man tá cheio de chumbo aí dentro dele tomou uma no baço ali agora dá um sapecão de 38 nele 38 ponta oca ainda tem vamos tirar aqui ó a capa agora dá para gente recarregar colocou aqui e agora ele deitou em nossa o bichão foi dormir olha o bom agora você vê a diferença do tamanho do buraco e ó tato eu quero ver quando o bichão for acertado na cabeça sua cabecinha dele voando para longe e aí eu tô poupando a cabeça dele por enquanto porque fica legal na câmera além nossa fez uma baita onda deu para ver a energia reverberando por dentro dele essa aqui ficou bem legal e teve um outro vídeo que a gente já gravou com esse boneco eu tirei com 38 357 não salvou nenhuma imagem para quem ficou curioso tá aí a gente uma 1500 também hoje a gente tá filmando tudo a 6000 e esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela bank energy drink nosso patrocinador oficial do canal eles fazer esse energético maravilhoso chegou esse sabor novo aqui de abacaxi bom para caramba gravando nesse calorzão aqui no sítio nada com um energético trincano para dar aquela refrescada lembrando que energético bem não tem caloria não tem corante artificial não tem açúcar não tem carboidratos e vocês aqui do canal tem desconto de todos os produtos da bang com esse código que tá aparecendo aí na tela muito obrigado bang por patrocinar esse vídeo esse canal e tamo junto de volta para o vídeo agora acabou a festa para o boneco a você qual que vai jogar ai eu já vou dar com 3006 nele chega não tá dando efeito visual então vamos dar efeito apelou apelou agora chama para o velório pode chamar carga aqui o vídeo passado que foi para o ar até emperrou no cano não sei quem que carregou esse negócio aqui mas tá pancada 3006 meia coloca a criança aí vamos dar só um disparo não precisa nem do carregador e aí a nossa nossa meu Deus veio a entrou aqui olha só o tamanho do furinho que faz na entrada e olha só o estrago saída nós quando que estrago olha até até dividiu aqui o braço dele saiu limpo deixa ele sentadinho aqui ele ainda vai conhecer a calibre 12 hoje amputou um tá com o braço ainda ó quem vê de frente parece que não aconteceu nada virado só ver um firme e forte na luta vamos ver se tá câmera com a luta que eles deve ter ficado épico em e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o boneco explodiu essa foi uma das imagens mais incríveis dessa página na moral vamos já preparar aqui a finaleira para estragar o velório nossa essa daí vai já era a última mesmo porque não vai fazer coisa queima a roupa ele tá com a cabeça muito inteira né Luiz eu acho a Libre 12 munição esportiva 24 gramas ele tá olhando para mim aqui ele tá te encarando tá me encarando né tá achando que é festa Luiz tá achando que é bolinha tá achando e ele tá dando aquela risadinha ali ó ele tá zicando aqui em ó ele tá mano tá com o olho gordo bateu aqui ainda zoou porque essa pecinha era para ter empurrado o cartucho do cartucho não empurrou aí rapaziada se liga a 12 emperrou ali eu fui arrumar o lego murchou saiu todo o líquido como é que ele tá murchinho murchinho ó eu tava com óleo vegetal depois furaram ele murchou bom vamos dar um sapecão aqui E aí a mulheré spread sem cabeça pegou certinho a mula sem cabeça não sabe eu vou ver como é que ficou ali vamos ver como é que ficou ali Que aquela já foi para o pau. Olha só o Homem-Aranha. Entrou aqui no peito dele. Como está sem muito creme, não deu nem muito impacto. Muito efeito visual, porque vazou tudo aqui, bateu aqui. Ah, ele está muito inteiro. Eu vou dar mais uma, né? Tem que arregaçar o bicho, né? Uma bolinha com ele. A última, você quer arregaçar o pobre coitado que já está sem cabeça, né? Ah, é. Pode ir? Pode ir. O pé foi para... Está parecendo o curupiro agora, o pé virado. E a frente, o bracinho dele, parece que ele está correndo. Está correndo, está fugindo do barone. Ele está suave. Está fugindo, ele falou, não quero mais. Me deixa, por favor. Olha só a buraqueira. Por favor, deixa eu descansar em paz. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, aguardem, porque tem uma novidade aí. Tem um primo do boneco indestrutível, muito especial, que eu vou trazer em breve nos próximos vídeos. Aguardem, deixem o aqui até o final. Não se esqueçam de deixar o like maroto. Estamos juntos, até a próxima. Valeu, fico.